Bom, o pessoal que é espectador, que acompanha os diálogos do Nacaneando, e as palestras do Mais Ainda, ambas coordenadas para a jornalista Patrícia Corseto, eu gostaria de dizer que a obra de Dostoevsky tem um interesse fundamental a partir de um tópico. Eu vou citar um tópico, mas aqui o debate se prolongaria ad nausen, de forma indefinida. Mas eu citaria, por exemplo, a noção de pulsão de morte, a noção do Tânatos, aquilo que vem ali do Freud, de um Freud que em 1939 não queria sair, 1938, 1939, ele vai morrer em 1939, mas não queria sair da sua Viena, da sua Viena histórica, justamente pela ascensão dos nazistas que em 1938 haviam feito o Anschluss, haviam anexado a Áustria. Então o Freud, judeu, como figura internacional, havia ficado até então intocado. Mas, em fins ali, se não me engano, de 1938, se desloca a Londres, onde vai morrer em 1939. O Freud, vendo essa barbaridade, vendo essa tragicidade nazista, vendo a iminência da Segunda Guerra, vai pensar o princípio do prazer, o princípio do hedonismo, o princípio de sobrevivência, justamente em colisão histórico-cultural com essa noção do ímpeto da guerra. O Freud já havia vivenciado a Primeira Guerra de 1914 a 1918, e vai morrer aí na iminência da Segunda Guerra Mundial. Então, é interessante que a obra do Freud ganha contornos mais complexos, eu diria, mais trágicos, mais trágicos em termos históricos, nesse entrechoque com a pulsão de morte, com o âmbito de que os mesmos seres dotados de um ímpeto de sobrevivência, de um ímpeto de utilidade, de maximização das satisfações pessoais, de narcisismo, são os seres que vão entrar em conflitos e vão levá-los à morte, aos borbotões. Conflitos que não prometem nada aos soldados ou às populações civis, a não ser a morte flagorosa. Nesse sentido, eu gostaria de indicar, sim, sobretudo a obra pós-siberiana de Dostoiévski, que eu estou falando aqui, sobretudo, mas não só, de recordações da Casa dos Mortos, obra escrita ali, no período pós-siberiano, quando Dostoiévski volta, dos 10 anos de trabalho forçado, aos quais ele havia sido condenado por ter feito parte do círculo de Petrashevski, que era um círculo revolucionário que se contrapunha ao regime do Tsar. Tsar havia condenado os membros de Petrashevski à morte, mas, no último minuto, comutou a pena de morte e os levou a pagar seis anos de trabalho forçado na Sibéria, na longínqua Sibéria, região asiática do então Império Tsarista, e o Dostoiévski depois teve que servir por quatro anos ao exército russo. Recordações da Casa dos Mortos traz reflexões sobre essas experiências. Memórias do subsolo, crime e castigo, os demônios, o idiota e os irmãos Karamazov. Eu diria que essas obras formam um corpo de leitura, para os espectadores aí do Diálogos Lacaneando e do mais ainda, um corpo de leitura que vai fazer com que vocês reflitam, com que nós reflitamos, justamente sobre esse grande paradoxo de seres narcísicos, seres dotados de ímpeto de utilidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto